Povo e povo, bem-vindos a mais um vídeo de Dicas de AutoCAD. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou apresentar para vocês um comando que chama XClip, ou XClip. Para que serve esse comando? Bom, então vamos supor, eu tenho aqui o desenho de uma planta abaixo, de um exemplo que eu uso em aula, e por algum motivo eu preciso, além de ter esse desenho, eu preciso evidenciar, eu preciso detalhar esse cômodo 2 aqui, ou colocar algumas cotas, enfim, por algum motivo eu preciso de um desenho só desse cômodo. Então, o que eu já vi algumas pessoas fazendo? De copiar o desenho e depois ir deletando e dando trim em algumas linhas, para poder pegar só o espaço que queria detalhar. Existe um recurso mais tranquilo, que não demanda tanto tempo. Qual que é esse recurso? É esse XClip que eu mostrei, um dos objetivos dele é isso. Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar esse desenho em um bloco. Então, o que eu aconselho se esse desenho original já pertence a uma parte do seu projeto? Então, eu aconselho a inicialmente fazer uma cópia. Então, eu fiz um outro aqui. Então, aqui no meu caso, uma folha aqui do projeto vai ter a planta baixa completa e uma outra folha eu vou deixar só aqui o dormitório 2, por exemplo. Então, o que nós vamos fazer? Feito a cópia, aí agora sim, obrigatoriamente, nós temos que transformar esse segundo desenho em um bloco. Então, eu vou chamar o comando bloco. Ok? Vou dar o nome aqui, planta baixa, YouTube. Vou pegar aqui o pickpoint, colocar num ponto qualquer aqui. Vou aqui, tem que estar selecionado nesse item, converter para bloco. E vou dar um ok. Pronto. Converti até aí. Bem tranquilo. O que eu tenho que fazer agora? Agora, de fato, eu vou chamar o comando que vai me permitir esse detalhamento de uma parte específica do desenho. Eu vou chamar aqui o X. Clip. Ele aqui, ó. Primeira coisa que ele me pergunta é selecionar o objeto. Então, selecionei. Segundo, o que eu vou escolher aqui dentro dessa lista de possibilidades? Eu vou escolher esse último aqui. O New Boundary. E aí, ele vai me perguntar o seguinte. Eu quero formar. Porque qual que é o objetivo aqui agora? Eu tenho que determinar, desenhar um retângulo ao redor desse dormitório aqui. Porque tudo que ficar dentro desse retângulo que eu desenhar, ele vai mostrar. E tudo que ficar fora, ele vai ocultar. Ok? Então, ó. Vou pegar aqui o retângulo. E ele vai pedir para eu fazer o desenho desse retângulo. Então, vou pegar mais ou menos aqui nessa área aqui, ó. Ok? Na hora que eu clicar, ele já vai ocultar o restante da planta baixa que eu fiz. Notem o seguinte. Se eu clicar aqui na linha, existe duas possibilidades. Primeiro, o pick point do bloco permanece aqui. Segundo, está vendo essa setinha aqui? Ele me pergunta. Eu quero que fique aparente apenas o que está dentro desse quadrado, desse retângulo que eu criei. Ou eu quero que todo o exterior fique aparente e essa parte fique ausente. Normalmente, eu faço isso quando eu estou aplicando alguma prova, né? É que eu coloco aqui dentro um ponto de interrogação. O que teria aí dentro? Tá? Bom, então aí você vê qual que é a melhor opção. Tranquilo? Segundo, vamos supor que você criou aqui, mas você acabou se arrependendo da quantidade de informação que você está mostrando aqui dentro desse retângulo. Não tem problema. Você pode vir aqui no grip e ajustar isso, tá? Seja para reduzir o tamanho ou principalmente para aumentar, tá? Ele não deleta o desenho, ele simplesmente oculta, tá? Então, que interessante. Beleza? O restante da planta baixa, ela está aqui ainda, porém, ela está ocultada por esse recurso, ok? Então, aí você ajusta de acordo com a sua necessidade. Pove povo, muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Se isso é algo que vai ajudar aí na elaboração dos seus projetos, dos seus desenhos, deixem nos comentários. O feedback de vocês é muito importante. Até a próxima e falou!